E aí pessoal, beleza? Vamos fazer a fase 2 do 5 agora. E aí Isso não está acontecendo! Vamos agora para o terceiro planeta, o Planeta Faga. Então é isso. Próximo vídeo que a gente faz aqui a fase 3 do 1. Valeu por ter assistido e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.